Eu posso utilizar? Os poços. Estou a dizer dos poços. O INEM está a preparar os bombeiros de norte a sul do país para o uso de desfibrilhadores automáticos. A formação é de um dia e no final do mês mais de 100 corporações de bombeiros recebem o equipamento. E um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e nove, a afastar... Em dez horas apenas, a possibilidade de salvar muitas vidas. Até agora em Portugal, os desfibrilhadores automáticos têm circulado só nas ambulâncias do INEM. A ideia é que passem a andar também com os bombeiros. Até porque, especialmente nas zonas rurais, o primeiro socorro é garantido pelas corporações, muitas vezes impotentes, para acudir aos problemas que se colocam. Infelizmente, cada vez mais. Uma população um bocado envelhecida nas aldeias e traduz-se muitas vezes em situações destas. E é frustrante não poder ajudar essas pessoas? Sim, é frustrante. Nós aprendemos a fazer o nosso melhor, é o que todos nós fizemos, não é? Cada um faz o seu melhor, dentro das possibilidades. Isto vai ser mais uma garantia, mais uma possibilidade de podermos ajudar. O socorro a vítimas de paragem cardíaca só tem probabilidades de resultar, se for muito rápido. Algumas dessas paragens cardiorrespiratórias são revertidas ou poderão ser revertidas com a aplicação do choque elétrico, portanto, com a utilização de um desfibrilhador. O sucesso dessa recuperação da pessoa que entrou em paragem cardiorrespiratória diminui drasticamente com o passar do tempo. Portanto, a atuação deverá ser o mais rápido possível, nos primeiros 10 minutos. Por isso, quanto mais pessoas estiverem habilitadas a usar os desfibrilhadores, melhor. Se estes desfibrilhadores estiverem espalhados pelas diversas corporações que nos prestam socorro, espalhados pelo país, com certeza que a resposta e o sucesso serão, efetivamente, melhores. São situações muito, aldeias e locais muito isolados, em que há uma determinada distância muito grande do hospital e dos meios de socorro, em que o fator tempo é importante e este aparelho vai nos trazer muita utilidade. Até final do mês, o INEM conta formar em todo o país mais de 600 bombeiros, que, depois de habilitados, serão monitorizados, sempre que tenham de enfrentar situações em que sejam forçados a usar o dispositivo. É um laboratório único.